O motivo pelo qual eu deixei a cadeira atrás dela É somente no caso de após a indução, os joelhos começarem a ficar fracos Porque assim como todas as induções de choque, a hipnose acontece muito rapidamente Ela é pequena, então eu não acho que vai ser um grande problema em relação a isso Então, se ela ficar com os joelhos fracos, eu consigo segurá-la, sustentá-la de alguma forma Mas sempre tenha bastante cuidado Vou deixar inclusive a cadeira um pouco mais afastada do final aqui do tablado Sente a forma que os pés... Oi? Ah, ela está com os pés altos, não tem problema? Não, não tem problema Sempre tudo bem É tudo bem, só se senta E toque a sua perna para a cadeira, é isso E preste atenção na forma que eu digo essas palavras, porque elas vão parecer familiares O que vai acontecer é que eu vou apertar sua mão Mas agora a questão é que quando eu puxar seu braço, seus olhos vão fechar E talvez sua cabeça queira vir para o meu ombro aqui Olhe seus olhos Ok Ok Eu pensei que você já tinha ido Eu tive a impressão que você já tinha ido Ok, então... E sua cabeça vai vir aqui, ok? Você vai continuar de forma bem equilibrada Você tem algum problema no seu pulso, cotovelo ou no seu ombro? Não E seu pescoço está bem? Ok Ok Então... O que eu quero é que você feche os olhos E os relaxe ao ponto que eles não vão funcionar mais E quando você estiver satisfeito que eles não vão funcionar Faça um teste TURMA Deeper And deeper Relaxed Mais profundo Relaxado And the deeper you go, the better you feel E quanto mais profundo você vai, melhor você se sente And the better you feel, that's right, the deeper you go E quanto melhor você se sente, mais profundamente você vai You're doing great Estão muito bem It's Shawn Michael Andrews 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 Really 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 the world's fastest hypnotist A lot of people think so Would you like to learn how to do this? Go to www.worldsfastesthypnotist.com To be continued... To be continued...